Falha na Matrix parte 25 Oiê, meu nome é Ana Voicic e eu vou te contar essa história. Falha na Matrix é uma teoria da conspiração que afirma que vivemos em uma simulação. Como se nós vivêssemos em um jogo de videogame tipo GTA e The Sims e tivesse alguém nos controlando, jogando a gente. E às vezes acontece aqueles bugs que ninguém entende nada. São falhas na nossa realidade. São falhas na Matrix. Reparem que existe o reflexo de uma borboleta no espelho desse homem. Só que essa borboleta não existe, ela não está ali. Olha que bizarro. Agora reparem nessa falha na Matrix, onde invertem as cores do chão. Olha que bizarro. E quando ele chega próximo as cores são iguais, mas quando ele vira... E nesse espelho novamente a bola passa e não parece o reflexo dela. Olha que doido. E mais uma vez nesse mesmo espelho, o tênis está completamente ao contrário. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Olha que bizarro.